Não importa o que você é, não importa o que você tem Se você conhece, quem é o homem é Todas vezes você caia, tentando acertar Mas a rata chega, eu fiz o som, eu te quero chorar Não importa pra onde você foi, se na juridão da noite Ele apaga seu passado e não desiste de você Ele não desiste de você, quem se importa com você Ele não vive sem caminhar, caminho por todo o Brasil Ele não desiste de você, quem se importa com você Ele não vive sem caminhar, caminho por todo o Brasil Não importa quem você é, não importa o que você quer Jesus conhece seu medo ou como eu Quantas vezes você caiu, tentando acertar Mas a tristeza que eu te fiz pra chorar Não importa onde você foi, se gostou e eu não adorri Ele apaga seu passado e não desiste de você Ele não desiste de você, ele se importa com você Ele compre de seu caminhar, cabia por tão grande assim Ele não desiste de você, ele se importa com você Ele compre de seu caminhar, cabia por tão grande assim Ele não desiste de você, ele se importa com você Ele compre de seu caminhar, cabia por tão grande assim Ele não desiste de você, ele se importa com você Ele compre de seu caminhar, cabia por tão grande assim Ele não desiste de você, ele se importa com você Ele não desiste de você, ele se importa com você Ele não desiste de você